Bom, na sequência do nosso evento, teremos um bate-papo com o tema Liderança, Democracia e Horizontalidade. Nós queremos dar as boas-vindas ao nosso convidado, o senhor Renato Janine Ribeiro. Ele é professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo, na qual se doutorou após defender mestrado na Sorbonne, tem se dedicado à análise de temas como o caráter teatral da representação política, a ideia de revolução, a democracia, a república e a cultura política brasileira. Entre suas obras, destacam-se A Sociedade contra o Social, o alto custo da vida pública no Brasil, que foi prêmio Jabuti em 2001, e a Universidade à Vida Atual. Fellini não via filmes de 2003. E convidamos para mediar este bate-papo o senhor Tiago Souza Santos, também nosso conhecido, da UCRH. Por favor. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Estou aqui novamente, mas agora para apresentar o professor Renato Janine Ribeiro. Já foi feita a apresentação, mas eu acredito que fazer um complemento que, para mim, é uma grande honra ter a presença do professor Renato aqui, um dos, na minha perspectiva, acredito, de muitos aqui, os principais filósofos brasileiros, principalmente em relação às questões éticas. Inclusive, recomendo muito a leitura dos trabalhos do professor. E ele vai fazer, primeiramente, uma apresentação sobre esse tema, liderança, democracia e horizontalidade. E é a pessoa mais apta para falar de temas tão importantes e que geram um determinado choque para a nossa realidade cultural e de hoje. Desde junho, para não falar um pouco de alguns anos atrás, como em 1998, quando teve Seattle, mas, em junho, o que mais se questionou foi a questão das lideranças. Falaram que não existe liderança nesses movimentos, tem uma democracia mais direta nesses grupos, a horizontalidade, as pessoas vão se formando de forma espontânea, a massa vai se formando de forma espontânea, sem a liderança. Então, convidamos até o professor para falar um pouco disso, que é dois conceitos, tanto a liderança como a democracia, como ele mesmo colocou em um artigo, que são conceitos um pouco paradoxos. Mas isso não quer dizer que não possam ser trabalhados em conjunto. Eu vou passar a palavra ao professor, espero que todos tenham uma excelente aula e sintam-se livres de mandar perguntas, que depois a gente terá um bate-papo com ele. Está ok? Professor. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a todos, primeiro, a FIA e a Secretaria de Estado, pelo convite, e depois, e mais particularmente, a vocês todos por estarem presentes numa discussão que é tão essencial para a qualidade do Estado, do Estado que a sociedade paga e no qual não se sente muito confortável, e acredito que, sobretudo, depois das manifestações deste ano, sobretudo de junho, em favor de melhor transporte coletivo, e depois em favor de melhores serviços públicos, os assuntos que lidam com a gestão, seja na Secretaria Específica de Gestão, seja por meio dos gestores que vocês são, em todo o aparelho de Estado, do Estado de São Paulo, se tornaram absolutamente prioritários. E é mais ou menos disso que eu vou tentar falar, esse ponto que eu vou tentar discutir. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de observar é o seguinte, a história do Brasil, nas últimas décadas, é uma história de sucessos. É bom lembrar isso. Existe uma depressão, existe uma tendência a falar mal do país, existe uma tendência de autocrítica, que é exagerada, existe uma depreciação do país que não é rara, e, infelizmente, às vezes, os ânimos políticos ficam tão exaltados que as pessoas não reconhecem que o país, em boa parte, tem se construído por uma cooperação de setores, que são até mesmo opostos, mas que tem se construído. O melhor sinal disso, eu vi quando, recentemente, em julho, saiu o IDH dos municípios, o Indicador de Desenvolvimento Humano dos municípios. E nesse dado, que é apurado desde o final da década de 1980, ou que se refere, pelo menos, desde o final da década de 1980, quase, digamos, 25 anos, vê-se que, quando os militares deixaram o poder, mais de 85% dos municípios brasileiros tinham um indicador de desenvolvimento humano muito ruim. não era ruim, não era mal, era muito ruim. 85% dos municípios. Hoje, os municípios, nesse patamar pior de todos, são menos de 1%. Se existe uma conquista da democracia que pode ser medida em uma planilha, é esta, antes de mais nada. Quer dizer, 84% dos municípios brasileiros saíram do patamar mais baixo para outros patamares que eu não saberia dizer quais são. Mas, de qualquer forma, isso não se conquistaria sem democracia. Não se conquistaria sem uma Constituição que reconheceu o direito de voto analfabeto, que estabeleceu uma série de direitos sociais, pelos quais ela foi muito acusada de ser demasiado ambiciosa, mas que vem sendo realizados. E a nossa Constituição é mais falha, talvez, pelo que ainda tem de incompleto do que por qualquer coisa que nela haja. Na verdade, falha mais a realidade do que a Constituição, mas a Constituição tem sido muito importante no sentido de fazer a realidade brasileira melhorar. Ora, nessas três décadas, desde um pouco antes da Constituição, mas num processo que leva a ela, nós tivemos três grandes sucessos democráticos, que vão construindo um país que ainda não completou a sua democracia que funcione, mas caminhou muito nessa direção. Eu enumero, o primeiro é o movimento das diretas já, em 1984, quando muitos de vocês ainda nem existiam, mas que foi um movimento extremamente importante, que teve o quê? Primeiro é um movimento que começa bastante antes, começa em 1964, como reação ao golpe militar. protesto contra o golpe militar houve desde o momento que ele ocorreu. Foram protestos mais pacíficos, reprimidos mais pacificamente, e houve um momento em que a ditadura assassinou um grande número de pessoas, além das outras formas de repressão que ela promoveu. Pessoas lutaram heroicamente, às vezes com sacrifício das próprias vidas, contra a ditadura, uns com a mão desarmada, outros com a mão armada. O nosso senador, Aloysio, é um deles, a nossa presidenta Dilma é outra pessoa desses que lutaram contra a ditadura, participando de movimentos armados, e que merecem nosso respeito pela coragem que demonstraram. O fato é que, em um certo momento, no final de 83, 84, a ditadura começa a ficar muito fraca diante desses movimentos que se evolumam. Há um partido que capitaneia isso, o PMDB, que é muito maior do que era hoje. Um partido, um discurso, um povo. Tudo isso se juntou para nós conseguirmos conquistar algo fundamental, que são as liberdades democráticas, que desde então só fizeram crescer. Primeira conquista. Segunda conquista, o plano real. Durante 20 anos vivemos uma inflação dura. Dez anos da ditadura, dez anos após a ditadura. Contra a inflação, inúmeros planos, que tinham em comum colherem a sociedade de surpresa. Eram chamados pacotes. Finalmente, houve um último pacote que foi negociado, foi exposto, não representou surpresa alguma. No dia 1º de julho de 94, quando foi implantado, as pessoas já sabiam, havia pelo menos seis meses, qual seria o nome da moeda, qual seria o princípio de conversão da moeda velha na moeda nova, se haveria ou não mudança nos contratos, etc. Tudo isso foi avisado. A sociedade estava farta da inflação. A sociedade assumiu isso com entusiasmo, tanto que isso até inverteu o resultado que estava previsto na eleição daquele ano, em que o favorito era o candidato Lula, e ganhou o presidente Fernando Henrique. Processo esse que teve, não como pai biológico, mas como pai adotivo, pai registrado, o PSDB. Também, mais uma vez, um partido, uma sociedade e inúmeras tentativas anteriores que deram errado até finalmente dar certo. Um terceiro momento é o momento da inclusão social. Eu creio que muitos podem não lembrar que, depois de eleito o presidente Lula, em 2002, na entrevista que ele concedeu ao Jornal Nacional, ele foi perguntado longamente pelo casal de apresentadores sobre como ele tranquilizaria os mercados. E, depois de ter respondido o melhor que pôde, enfim, havia se comprometido nessa direção, ele disse, mas vocês não vão perguntar nada sobre a fome, nada sobre a miséria? Vejam, esse é outro país. A gente não se reconhece num país em que as questões da miséria, da inclusão social, não sejam prioritárias. E, 10 anos atrás, 12 anos atrás, não eram questões prioritárias, eram as primeiras questões a sacrificar. Os sucessivos governos da democracia, começaram pelo José Sarney, tiveram projetos sociais meritórios, mas, quando havia uma crise econômica ou financeira, com frequência, eram os primeiros a serem sacrificados. A partir deste momento, a inclusão social se torna significativa. Vocês devem conhecer a imagem da pirâmide que virou o Los Angeles. A sociedade brasileira é representada por uma pirâmide social em que as classes D e E, mais pobres, seriam metade da população, 100 milhões de pessoas, a classe C com 50, a classe A e B com 40, 50. Uma pirâmide. E isso é 2005. 2010 virou um losango. Os 100 milhões das classes mais baixas viraram 50, os 50 milhões da classe C viraram 100, por isso que se encurtou a base e aumentou o meio, e se aumentou um pouco a proporção de classe A e B. Isso é um êxito, provavelmente, certamente inédito na nossa sociedade, e, nesta proporção, tanta gente, tanto porcentual, em tão poucos anos, talvez não haja em outro lugar do mundo. E nós conseguimos uma situação em que hoje ninguém concorre às eleições para o Poder Executivo sem prometer alguma forma de inclusão social. Virou uma questão crucial para o país. No caso, o PT foi o ator principal, mas foi assumido como uma bandeira pela sociedade. Então, nós temos três êxitos. E aí nós temos o quê? As manifestações de junho deste ano. Um clamor democrático, que pega o quarto ponto, o quarto pé desta mesa, sobre a qual eu espero que a democracia se assente. O quarto pé sendo um clamor, antes de mais nada, por melhores serviços no transporte público. e, logo, se estendendo à educação e saúde públicos. Segurança pública não foi um tema, talvez porque a polícia era vista como outro lado, como o adversário ou inimigo que manifestava. Mas, de qualquer forma, se há um sentido crucial nessa manifestação, me parece ter sido sobretudo este, o sentido de pessoas que estão fartas de um Estado que funciona mal, que funciona descontento, que arrecada bastante, e, mesmo assim, não presta o serviço que quer, que é o tema, a questão de vocês. E, ao mesmo tempo, a questão crucial, o que falta para a gente se orgulhar da nossa democracia? Eu quis apresentar esses três pontos porque a gente conseguiu conquistar muita coisa. mas falta um ponto crucial ainda. Nós temos liberdades? Temos. Falamos o que queremos, elegemos quem queremos, as nossas eleições são limpas, todo mundo fica descontente em algum momento, com algum nível de eleito. É ótimo isso, é ótimo que a gente não esteja totalmente contente, porque sempre alguém estará descontente com o governador, prefeito ou presidente. É muito bom, porque é sinal de que um lado não leva a tudo. É sinal de que temos alternância, divergência. Nós podemos ter confiança na moeda e planejar o futuro. Nós vemos a miséria diminuindo. Agora, falta esse ponto que está em mãos antes mais de vocês. Eu acho que, pelo menos com um ponto de partida desta fala, eu queria enfatizar isso e colocar essa questão. Como melhorar o Estado brasileiro? Como fazer com que ele funcione a contento? Essa é uma questão que tem sido muito pouco elaborada. Não digo que não tenha sido tratada. Ela aparece, ela aparece sobretudo dos vários partidos brasileiros no discurso do PSDB, que governa o nosso Estado, acho que há quase 20 anos. Parece sobretudo no discurso, choque de gestão, um termo forte, etc. Uma parte disso está em mãos de vocês, como funcionários do Estado. A sensação da sociedade é que isso não avançou, de que os ganhos não são significativos, ou, pelo menos, para sermos justos, que os ganhos... Muito obrigado. que os ganhos inegáveis estão aquém da demanda. É próprio de uma sociedade em democratização que, quanto mais você se satisfaz, mais as pessoas querem. Eles têm demandas que estão represadas há tanto tempo que, quando você começa a atendê-las, as pessoas querem mais. Isso é um exemplo famoso, que falam da Revolução Francesa. Luiz XVI, derrubado pela Revolução Francesa, foi o melhor rei, em termos de bondade, preocupação na sociedade, talvez de várias dinastias, de vários séculos. Mas, justamente porque ele reduziu a repressão, tudo se soltou contra ele. Então, às vezes, acontece isso. Você começa a reduzir a desigualdade social de maneira forte, como temos tido nos últimos governos, e aí a desigualdade, a miséria que resta, se torna intolerável, insuportável. Aquilo que era aguentado se torna assim. Você melhora um ou outro segmento do poder de Estado, do aparelho de Estado, as pessoas começam a querer que tudo funcione bem. E é correto. O errado era antes. Correto é isso. Agora, eventualmente, isso causa um desconforto. Creio que muitos de vocês podem se sentir desconfortáveis diante de pressões, reclamações, etc. Ou sentir que esforços seus não são devidamente brindados. Mas aí me parece que é o ponto que nós ainda não conseguimos encontrar nenhum programa, nem um ator, nem uma mobilização popular. Nós tivemos um programa para cada uma das três etapas anteriores, que foi um programa que foi traduzido na linguagem de todo mundo. Todo mundo queria o fim da ditadura, o fim da inflação, e a maior parte veio a querer o fim da exclusão social. Em cada caso, um partido assumiu PMDB, PSDB e PT. É uma história da democracia brasileira isso. Em cada caso, houve tentativas e erros. Disso dos três, eu lamento dizer, só vimos as tentativas e erros. Nós não vimos ainda nenhum partido que assume esse discurso, nem a sociedade se convencendo de qual o caminho. Me preocupa, inclusive, que o terceiro partido que agora surge, disputando a presidência, não está assumindo esse discurso, não tem proposta para isso e não está interessado nessa questão. Quer dizer, o único partido que fala dessa questão continua sendo o PSDB, independente de qualquer juiz, o meu, se parte de tal ou qual. O que me preocupa é nós não termos uma liderança nessa direção. E me preocupa também que esse apoio político da sociedade não existe. E aí a última transparência sobre essa parte da palestra inicial é a questão é técnica ou é política. E parece que tem falhado isso, porque tem se pensado mais em uma questão técnica, como se aprimora os controles, como você modifica os esquemas de governança ou de administração, como você recorre a consultorias, que todas são muito bem intencionadas e, sem dúvida, trazem efeito. Mas não trazem a mudança fundamental que é a sociedade se empoderar. A própria sociedade dizer, nós não queremos mais isto. As pessoas reclamarem. E reclamarem, não digo pelos canais competentes, que às vezes podem até não existir, mas criarem canais de reclamação. Vejam uma história que acho superilustrativa, Ribeirão Bonito. Uns 10 anos atrás, habitantes de Ribeirão Bonito, que tiveram êxito na capital do Estado, como o consultor Antoninho Marmo Trevisan, se revoltam contra uma história de corrupção naquele município do nosso Estado. E essas pessoas criam uma associação, a Associação dos Amigos de Ribeirão Bonito, Amaribo, que consegue destituir o prefeito e produz uma série de ferramentas que estão disponíveis na internet, no site deles, que tem esse nome, Amaribo, mais alguma coisa, para você controlar um mau gestor. E o prefeito seguinte é a mesma coisa. O prefeito, o Câmara seguinte, é igualmente ruim quanto o anterior. Quer dizer, é uma coisa assustadora. É a mesma sensação, ensaio e erro. E aí você tem, porém, um novo ator, uma espécie de ONG que assumiu esse papel. Nós vamos ter que ter mais isso. As escolas vão melhorar, a saúde vai melhorar, quando a sociedade realmente perceber que pode cobrar. Não adianta a gente ver na televisão as histórias de médicos que assinam e o ponto imediatamente saem. Eu vi isso faz um mês. Na verdade, vi no YouTube, mas, enfim, tinha passado na TV. A gente vê isso o tempo todo. Por que isso não muda? Porque o controle... Quer dizer, nem sei qual o tamanho disso. Se isso é um detalhe, uma gota no oceano, ou se é um tsunami. Não sei. Quando aparece na TV, é um caso específico. Você não sabe o tamanho, não sabe a significação. Mas é uma coisa que só vai acontecer quando a sociedade constatar, quando a pessoa que chegar ao hospital e não for atendida tiver condições de cobrar isso. Então, essa mobilização é o que falta decisivamente. E o resultado negativo disso é que o descontentamento com o governo acaba sendo um descontentamento que não se coordena, as pessoas não formam grupos de cobrança, de pressão, e, por outro lado, elas fazem uma análise, a meu ver, errada, porque tudo é atribuído à corrupção. Qualquer coisa no Brasil que não funcione é corrupção do Executivo Federal, estadual, municipal, do legislativo, de qualquer nível, do judiciário, é corrupção. Então, a má gestão pode causar danos muito maiores do que a corrupção. Corrupção parece ter um certo limite do que você consegue roubar. Má gestão, ineficácia, políticas equivocadas podem causar um dano gigantesco. Mas é muito difícil as pessoas não entenderem, saírem dessa ideia de que, se a coisa funciona mal, é porque há uma má intenção. Não é porque há uma má intenção, porque a coisa funciona mal e não há um controle do dono, que, no caso, é a sociedade, não é o Estado, não é o governador. Acho que esse é o ponto que eu gostaria de começar, passando agora à questão do poder e da autoridade. Uma vez que vamos falar de liderança, é bom a gente tentar pensar o que é uma liderança democrática. Liderança é um termo que a gente associa muito a uma hierarquia. Ora, se é democrática, a hierarquia pode ter seu papel, mas é instrumental. Hierarquia, numa democracia, é meio, não é fim. Numa sociedade monárquica ou numa ditadura, a hierarquia pode ser um fim em si, um valor em si. Já houve representações do mundo em que, como o rei se espelhava em Deus, e Deus está acima de todos os humanos, o rei estava acima de todos nós. Hierarquia era fim em si. Na nossa sociedade, hierarquia só pode servir como meio. Eu não quero ser atendido por um médico que foi eleito pelas pessoas como mais simpático, que era um médico capacitado. Mas o governador não tem que ser. O governador só pode ser colhido pela população. Na escolha do governador, não pode ter voto diferente quem é mais, entre aspas, capacitado e menos capacitado, até porque a gente não tem a menor ideia como distinguir um cidadão que seria mais capaz e um menos capaz. Esse princípio do voto universal é o maior tributo à igualdade que existe. Nós somos desiguais em tanta coisa, dinheiro, em acesso. Então, é importante que na eleição nós sejamos iguais e que isso reduza a desigualdade no restante. Então, como numa sociedade democrática, que é uma sociedade na qual a igualdade é um valor político supremo, como nela nós podemos ter poder, autoridade, liderança, que sempre supõe alguém que, de certa forma, manda e alguém que, de certa forma, obedece. Qual é a natureza desse mandar? Qual a forma dessa obediência que deve haver? Para isso, vamos começar com uma distinção. Poder e autoridade. Ou, se quiserem, até força, poder e autoridade. Força. Força é força física. Eu sou mais forte que alguém de vocês, eu ganho dessa pessoa numa briga. Mais provável que eu perca, porque eu acho que não sou mais forte do que tantas pessoas que estão aqui. Mas é uma briga, é apenas isso. Exemplo de coisa do mundo da força. Se vocês pegam a Avenida 9 de Julho, vindo do bairro para o centro, um pouco antes de vocês chegarem ao túnel, à direita, tem uma rua que há bastante tempo é contramão, e aí, numa certa altura, a prefeitura colocou umas barras de concreto no chão, para ninguém conseguir entrar. Então, há dois sinais transmitidos ao motorista. Primeiro, uma seta de contramão, que é a sinal da lei. Isso é poder. E o outro é um impedimento físico de você fazer. Se eu decidir que eu sou contra a lei, quero entrar, eu não consigo. Uma coisa, mais ou menos, exclui a outra. Se eu estou no mundo da lei, no mundo do poder, eu tenho o sinal de proibido, eu posso fisicamente violar essa proibição, mas eu percebo que poderia ser multado, poderia morrer, poderia matar, não faço isso. Se eu coloco a barreira no chão, nem precisava do sinal. Não há possibilidade disso. Força é você colocar a barreira no chão. Poder é você colocar o sinal de proibição. No poder, então, eu não uso a força. No poder, eu posso usar a força no horizonte. A gente tem polícia, tem sanções para quem viole as normas do poder, mas, de alguma forma, o poder está lidando sempre com a possibilidade da desobediência. E a força, não. A força coage. Você te aponta uma arma, ou te possibilita uma entrada em um lugar, etc. Se vocês olharem a sociedade, vocês veem como a força vai cada vez substituindo mais o poder. Você, para entrar em um lugar, você tem que passar um cartão magnético, que é uma coisa que impede você de entrar de outra forma. Você não tem mais que entregar um papel para uma pessoa que poderia eventualmente burlar a lei. Você tem um esquema à prova de burlas. Nós estamos caminhando para uma direção, assim, de desconfiança dos seres humanos. Agora, no caso do poder, o poder que pode ser obtido por eleição, por nomeação, até por herança, que eu coloquei entre parênteses, porque é uma coisa antiga, das monarquias. Agora, o poder não é autoridade. O poder é, por exemplo, nós elegemos o reitor da USP, digamos. Não é eleito. O reitor da USP é escolhido em uma forma muito esquisita, extremamente esquisita. Vai melhorar um pouco agora, mas é a forma esquisita por esse eleito. Mas, de qualquer forma, ele chega lá ao poder. Ele tem caneta, ele decide o que faz, e decidiu mudar o prédio da reitoria para outro lugar, sem consultar ninguém, sem pedir a aprovação do conselho universitário. Custou uma fortuna isso, decidiu fazer isso. Ato de poder, um tanto autoritário, vamos dizer assim, mas é um ato de poder. Autoridade é um termo um pouco diferente. Autoridade, às vezes, a gente confunde com poder, mas autoridade, não autoritário, autoridade, é quando uma pessoa é respeitada, ela vem do respeito. Você consegue respeito porque você é uma pessoa de alta qualidade ética. Todos nós, no trabalho, na convivência pessoal, conhecemos alguém que a gente respeita porque é uma pessoa muito decente. Ou você tem uma competência, uma capacidade intelectual alta, e a sua inteligência é respeitada. Ou você tem uma competência no exercício do trabalho, e isso é respeitado. Ou você tem diligência, se dedica ao trabalho. Tudo isso confere uma autoridade. Autoridade não é conferida no sentido de uma votação. Uma votação não dá autoridade a ninguém. Herança não dá, nomeação não dá. Então, você pode ter poder, mas não ter autoridade. O que eu estou querendo desenhar um pouco é quem é líder. Como a gente consegue ter líder? Eu consigo entender que uma pessoa, pelo poder, se torna chefe. Se me dão poder, aqueles de vocês que exercem um cargo de confiança, nomeado com poder sobre outras pessoas, têm esse poder porque eles foram conferidos por uma nomeação. Quer isso dizer que, automaticamente, vocês são líderes? Não. Não quer dizer. A pessoa não é porque saiu no diário oficial a sua nomeação que ela lidera. Agora, se ela tiver autoridade, se as pessoas a respeitam, se ela tem um desses atributos, ou a diligência, a dedicação, a cautela, todas são qualidades que uma pessoa pode ter e que ajudam a pessoa a ser respeitada e, portanto, os outros a sentirem que devem, enfim, consideração a essa pessoa. O que ela vai dizer será escutado com mais atenção do que se ela tiver apenas um poder por nomeação. E todos nós nos defrontamos com pessoas que foram nomeadas para um cargo que a gente acha totalmente inadequadas para esse cargo, ou parcialmente inadequadas, em quem a gente pode admirar, por exemplo, a competência técnica para o cargo, mas não admirar, vamos dizer, a prepotência. Isso não é tão raro. Ou em quem a gente pode não admirar nada. Vai dizer, essa pessoa está em um cargo só por indicação política, ou por amizade, ou por tal ou qualquer coisa. Mas, enfim, essa pessoa dificilmente vai liderar se ela não tiver uma admiração. E aí vem, então, essa questão já. A liderança é poder ou autoridade? Já pelo que eu estou dizendo, a minha tendência seria dizer, o poder não basta para construir uma liderança. A autoridade ajuda. Vamos continuar. No caso da liderança democrática, ela é eleita. Mas quem é líder? Ou, pelo menos, está no universo de eleição. Nós elegemos um governador, presidente, prefeito, não muito mais do que isso, no caso do poder executivo. Mas elegemos. Algumas dessas pessoas têm carisma. Eu vou inverter dois slides. e aludiram a um artigo meu que o Tiago até mencionou. Por volta de 2008, 2009, eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo com esse título, Líder, Gerente e Chefe. Era o tempo em que estavam se descortinando os candidatos à eleição de 2010 para presidente da República. Eu fiz uma diferença entre esses três níveis. Líder, Lula e Fernando Henrique. Se quiserem, na ordem histórica, Fernando Henrique e Lula. O que caracteriza o líder? O líder, presidente, na presidência da República, é uma pessoa que não conhece a planilha Excel. Ele não se move com a planilha Excel. O líder é alguém que pode ter incluído muita dificuldade para lidar com os detalhes, tal ou qual coisa. Mas ele assume um discurso e é capaz de transmitir esse discurso para a sociedade. O que diziam do Fernando Henrique é que ele ganhava as coisas no gogó, na fala. E é interessante que, se o Fernando Henrique é um comunicador excelente, Lula é melhor ainda. Uma vez que eu conversei com o Fernando Henrique para uma revista que se chama Sociologia, Sense e Vida, vocês deram um Google no nome dele, meu nome, e Sociologia talvez vocês encontrem, talvez não, encontram na internet, eu perguntei a ele sobre a fala dele e do Lula. Ele falou, pois é, eu sou mais racional, ele disse, mas a minha razão está no nível do senso comum, não é nada especial. O Lula é mais metafórico e usa mais a linguagem do povo. É isso mesmo. A imagem, então, usada pelo Lula, da jabuticabeira. Quer dizer, a jabuticabeira, você quer que o fruto dê imediato dez anos. O nenê, você quer que nasça e já esteja andando e falando. Um ano, dois anos, para cada coisa dessas. Então, são imagens que não eram muito diferentes do que quando o Fernando Henrique citava Max Weber, para dizer que, quando você exerce o poder, você tem que fazer uma série de concessões que tornam a sua ética mais voltada para a busca de resultados do que para seguir princípios. São falas didáticas, falas que visam atingir um povo e que, no caso do Fernando Henrique atingiu um povo com mais educação formal, no caso do Lula atingiu uma população maior, por isso mesmo a ordem dos fatores foi boa nessa direção. Uma outra ordem, Lula, depois Fernando Henrique, teria sido, talvez, mal sucedida do ponto de vista da comunicação presidencial. Então, o líder tem um elemento forte de comunicador. Ele é uma pessoa que é capaz de passar valores. O valor da estabilidade monetária, o valor mesmo de uma questão muito mais controversa como a privatização, o valor da responsabilidade fiscal e, finalmente, coroando o governo Fernando Henrique, o valor da transição democrática para um governo de oposição e de esquerda, ou centro-esquerda, que nunca tinha dirigido o país e garantir uma transição branda, tranquila, o mais possível. E, do parte do Lula, o valor, basicamente, de fazer um casamento entre o projeto social e uma moderação do projeto econômico e conseguir promover uma inclusão social. Isso é coisa de líder. E os candidatos que se apresentavam na época, e que foram os candidatos de 2010, pareciam um espelho, um do outro, nas qualidades expostas, que eram dois gerentes, o gerente José Serra e a gerente Dilma Rousseff. Cada um era apresentado como um bom gestor. Dilma funcionou como uma espécie de chief minister, de primeiro-ministro técnico de Lula. Serra foi secretário de Planejamento, sempre foi uma pessoa considerada muito competente na gestão. Mas a competência na gestão não definia essa projeção de metas, de destino. Ela não entusiasma as pessoas, a ponto que você teria um líder. O chefe seria menos ainda, acho que não precisamos deter nisso. Mas, no caso do... É claro que é mais tentador você ter um presidente, um governador, um prefeito, líder. É mais tentador. Por outro lado, líder você não cria do nada. Você não faz um coaching, não vai fazer um treinamento e dizer formar o senhor em líder em dez lições, ou em 600 horas de aula, ou em tantas etapas, sei lá o quê. Você não consegue. Líder tem um atributo que é mais complicado. E aqui o nosso problema é como você pode ter liderança em uma sociedade democrática mediante alguma forma de formação. Quer dizer, liderança é ensinável? Estou argumentando que é difícil de ensinar. Mas o que nós podemos fazer nessa direção, uma vez que o líder é aquele que vai, de alguma forma, mobilizar um grupo? E, nesse sentido, o papel dele é inestimável, é importante. Então, voltando assim, como conciliar carisma e democracia? Um atributo forte do líder é o carisma. Carisma é a mesma raiz da palavra crisma, pela qual, certamente, muitos de vocês devem ter passado. Quer dizer, um momento no qual um óleo sagrado é colocado na testa do católico, no caso, não sei se as outras denominações cristãs também têm o carisma, mas em que é colocado um óleo que tem um caráter santo, a exemplo do óleo com que se ungiam os reis e que, então, teria um elemento sagrado. E seria uma tentativa de transmitir essa coisa sagrada que o líder teria. O líder seria a pessoa, então, que é capaz de, estando com esse plus sagrado, levar as pessoas, carregar as pessoas com ele. Ora, democracia é um regime extremamente prosaico. Como nós vamos ter, no regime da prosa, o carisma? Quem é carismático no Brasil hoje? Falo muito no carisma de Marina Silva. Eu acho que ela tem uma liderança inegável, mas eu não sei se o chamaria de carismático. Fernando Henrique, eu não sei se o chamaria de carismático. Lula, sim. Brizola, que está mais no passado, sim. Collor, no momento da sua eleição, sem dúvida. Mas vocês veem, nem sequer carisma é um elogio. Eu não estou elogiando o presidente que sofreu impeachment. Então, o carisma não é um atributo fácil de se ter, não é um atributo treinável, formável, e a democracia não pode depender disto. Então, o que nós podemos fazer em termos de democracia? Vamos rapidamente pegar dois pontos da democracia. Definição. O poder do povo. Demos, povo em grego, kratos, daí cracia, poder em grego. O que é povo? O povo na nossa sociedade é o conjunto de toda a sociedade. As definições são menos abrangentes. Há vezes em que você exclui do povo quem seria um traidor, quem seria um inimigo. Os nazistas excluíram do povo quem pertencia a raças consideradas impuras. O Brasil excluiu por muito tempo do povo os escravos negros. Hoje nós entendemos que o povo são todos. Não tem exclusão possível. Isso já torna, por exemplo, muito complicado dizer que a eleição, a escolha do reitor da USP deveria ser democrática. Porque a USP, por exemplo, não é um povo. Não é um povo composto por professores, alunos e funcionários. O povo é o paulista. Quem está na USP só é povo se a gente disser, estou de brincadeira, o povo da USP como sinônimo de gente. Mas não é outra coisa. Então, o povo tem uma complexidade que não está presente nem numa universidade, nem num hospital, nem num órgão que, porventura, elegesse o seu dirigente. Quem tem essa prerrogativa de povo é a sociedade com a sua complexidade paulistana, paulista, brasileira, etc., o que vocês queiram. Poder. O que é poder? Poder é aquele direito de mandar que é conferido a alguém pelos que a ele vão obedecer. Basicamente é isso. Por isso que nós elegemos nossos governantes. Nós damos a eles o direito de mandar em nós, dentro de certos limites. Por exemplo, hoje, nós não damos mais a nenhum governante o direito de mandar na nossa vida amorosa, afetiva, sexual. No passado, esse direito era assumido por muitos governantes justamente quando não eram eleitos. Quando passam a ser eleitos, nós não damos mais esse poder a eles. Isso é nosso. Aliás, a nossa tendência é não dar esse poder a ninguém mais. Isso é algo que é estritamente pessoal. Então, o poder tem seus limites. O poder do povo, então, é o poder dessa sociedade complexa de eleger o seu governante para orientá-la ou dirigí-la em certas questões específicas, instrumentais até. Porque as grandes metas nós entendemos que devam ser definidas pelas pessoas. A minha meta na vida não pode ser definida pelo Estado. Minhas metas na vida são minhas. Tanto os meus valores, quanto os meus prazeres, quanto minhas satisfações. Então, esse é um sentido. Agora, a palavra democracia se estende. É uma palavra imã. Imã porque ela vai puxando outros significados para ela. Então, por exemplo, o pai. Você pode dizer que um pai é democrático, que um professor é democrático, que um patrão ou um chefe é democrático. Isso, certamente, é um termo que se usa no serviço público como se usa na firma privada. E o que é um chefe democrático? Não é um chefe que foi eleito. Um patrão democrático nunca foi eleito, porque ele é dono do capital. Um professor não é eleito também pelos alunos, dentre um deles. Basicamente, quando dizemos que são democráticos, queremos dizer pessoas que escutam o outro, que revêm suas posições, que são educadas, que são respeitosas. O que leva a um traço, uma coisa interessante. De certa forma, as boas maneiras vão assumindo, no nosso tempo, um caráter democrático. 50 anos atrás, boas maneiras era uma forma hierárquica. Quando eu li o livro do Marcelino de Carvalho, que foi uma referência de guia de boas maneiras na sociedade brasileira, o Hélio está rindo porque ninguém hoje deve saber de quem se trata. Mas o Marcelino de Carvalho ensinava como você deve tratar o Papa, se você encontrar coisa, que eu acho pouco provável que aconteça com algum de nós com frequência. Jantar em uma casa e ter o Papa e saber como você vai tratar. Ou um príncipe de sangue, ou um rei. É uma coisa muito rara na vida da gente. Mas aparecia isso. E hoje, o que são boas maneiras? É como, em uma sociedade igualitária, você tratar o outro. Então, as boas maneiras são um sinal de igualdade. Não bocejar de boca aberta na frente do outro é um sinal de respeito, que, aliás, vai se perdendo, infelizmente. Mas é sinal do quê? É sinal de que eu não vou abrir a boca diante de você mostrando que estou com sono e fazendo com que você pense que estou com sono porque a sua presença é soporífera. Não é essa a ideia. Então, as boas maneiras assumem esse sentido e a gente começa a achar que quem exerce poder com educação é democrático. O que eu quero dizer é, democracia é uma palavra tão poderosa que ela foi se grudando em um monte de significados que não são necessariamente o poder do povo. A transparência do poder, por exemplo. Transparência do poder, nós consideramos um traço democrático, quando um poder totalmente não democrático poderia ser transparente também. Então, por exemplo, o judiciário dos nossos poderes é aristocrático, não tem nada democrático, não são eleitos, sopem mais ou menos por escolha de quem já está dentro. Então, o judiciário é um poder que pode ser transparente, sem deixar de ser aristocrático. Liderar com o quê? O que nos ajuda a liberar? O poder não basta. O carisma, muito poucos o têm. A autoridade, poucos têm, mais numerosos do que o carisma, certamente, mas, embora nem todos tenham autoridade, ajuda. Eu diria até que, numa função de chefia pública, sem autoridade fica difícil. Autoridade, lembrando, o respeito que tem a você por alguma qualidade sua considerada ética. Se você não for inteligente, se você não for criativo, pelo menos que seja ético, pelo menos que seja diligente, pelo menos que seja atencioso, pelo menos que seja empenhado no que faz, pelo menos que procure aprender. Se você não sabe uma coisa e seus funcionários sabem melhor do que você, que procure aprender com eles. E essa é uma forma de grandear a autoridade, que não é tão difícil. Mas o nosso ponto crucial é o espírito democrático, liderar com o espírito democrático. E daí vem, que é a nossa questão, como ter liderança com democracia, praticando uma forma de horizontalidade, ou seja, de igualdade, entre aqueles que, neste momento, estão desigualmente postados, mas não são desiguais. Nossa, uma política democrática, é uma política do ser e do estar. Somos todos iguais, podemos estar desiguais. Neste momento, eu falo a vocês, estamos em uma posição desigual. Isso não quer dizer nada fora esses minutos aqui, em que eu estou desigual, porque eu estou transmitindo a vocês conceitos, ideias que são úteis para vocês. Então, a eventual desigualdade que há entre nós, de eu ter mais autoridade neste momento, é para o bem de vocês. Não é para, vamos dizer, permanecer. É uma desigualdade instrumental, provisória, temporária, que visa a ter fim. A ideia dela é uma desigualdade visando acabar com a desigualdade. É o que um professor faz, é o que um bom pai faz. O que um pai ou mãe faz, se não se tornar, à medida que educa o filho, inútil para o filho? Em grande parte, a educação do filho é você ir se mostrando inútil. Quer dizer, a boa educação se dá quando, ao terminar, ao completar-se, o filho anda com as próprias pernas, vai levar a sua vida, não é dependente. Aquele pai, aquele professor, aquele psicanalista que cria um vício, que cria uma dependência, uma addiction, é mal na coisa que faz. E isso é uma coisa fabulosa. A gente reduzir a desigualdade é a situação em que ela vai se tornando inútil. E aí entra a questão, como nós podemos fazer isso com pouca hierarquia, mínima possível, e com uma cooperação cada vez maior, que introduz a questão do mérito e democracia. A USP está renovando sua liderança esses dias, há quatro chapas, eu vou aludir rapidamente. No caso da universidade, há pessoas que usam uma expressão que eu acho muito errada, que é meritocracia. Dizem que a universidade não é o lugar da democracia, deveria ser da meritocracia. Ora, eu já argumentei que a democracia na universidade não tem cabimento, porque ela não é um demos, só por isso. Isso basta, Alessa. Ela não é um povo. Mas o mérito, o cracia, o mérito deve ter poder? Não, o mérito é uma autoridade. É bem diferente. O poder, numa sociedade democrática, é um poder atribuído pelo povo nas eleições gerais. Então, o poder é atribuído na eleição, no caso da USP, do governador. Por isso, tem sentido que o governo do Estado tenha algum papel, eu não acho a lista tríplice boa, mas algum papel na escolha da direção universitária, porque ele representa um povo que o elegeu. Agora, a gente entender que quem tem mérito manda é confundir a autoridade, que é a respeito, com o poder, que é a caneta. São duas coisas que não podem estar confundidas. Isso tem universidades no exterior em que você contrata um administrador. Então, toda a parte burocrática é conduzida por profissionais. Isso funciona muito bem. As decisões acadêmicas são tomadas pelos professores, mas a condução dos meios para isso são os profissionais que adotam. Você cria uma regra e, definida a regra, vai ser aplicada sem casuísmos, porque não é você que está criando a regra e suas exceções, como o hábito brasileiro. A gente adora criar esse par sempre junto. Ou, em outras palavras, o mérito e a democracia seria democracia são os fins, méritos são os meios. Os fins que nós temos que definir para a saúde pública, a educação pública, o transporte público, a segurança pública, têm que ser democraticamente definidos. Contudo, os meios de aplicação disso têm que ser definidos por pessoas que entendam do assunto tecnicamente. Nós não podemos colocar essas grandes questões para uma definição popular. Elas devem ser definidas dentro dos parâmetros que o povo aprovou para uma definição local. Aí eu aludo a um artigo meu, se alguém tiver interesse, eu fui diretor de avaliação da pós-graduação brasileira, que é o cargo que talvez tenha a ver com mérito nesse país. Quer dizer, a nossa pós-graduação é muito boa, e é muito boa porque a questão de mérito lá é muito seriamente tratada. Então, o sentido e o ponto era, onde está a democracia? Está na decisão de base. A sociedade tem que ter a melhor educação, a melhor formação possível. É isso que ela tem que ter. Agora, o povo não tem que decidir como é essa melhor formação. Isto, mas nem tampouco os que sabem qual é a melhor formação têm que ser quem define as metas disso tudo. Daí, acho que há um conceito interessante que a gente adotou lá, que é o de coopetição. Na verdade, é uma palavra que mistura competição com cooperação. Vejam, a competição tem grandes vantagens. Ela aprimora a competência, ela melhora a produtividade, seja de bem, seja de serviço. A competição é meritória, ela tem a ver com mérito. A competição tem um problema, porém. Ela pode criar, tornar o clima infernal entre as pessoas. A competição pode também levar uma situação, cada um brigando contra o outro, você não tenha um conjunto satisfatório. E eu vou dar já um exemplo do que a gente fez na CAPES. A CAPES hierarquiza os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorados, de nota 1 a 7. 1 e 2 são ruins, você fecha. 3, 4 e 5 são regular, bom, muito bom. 6 e 7 seriam os excelentes. Ora, as pessoas começam a perceber que quanto mais você produz, a melhor é. E, para a sua nota, é essa a ideia. Pesquise, produza, forme gente, boa. Isso é muito bom, é competição. Só que, se você leva isso muito longe, o curso de, sei lá, de odontologia da Universidade X tem recursos tais, ele nega esses recursos à Universidade tal que está do outro lado da rua. Não deixa ter contato, porque é um competidor. Você convida um professor estrangeiro e não deixa que ele visite a Universidade competidora. E por aí vai. Isso seria o ruim. O que a gente fez? A gente fez uma trava entre a nota 5 e a nota 6. Você, pela competição, chega até a nota 5. Se você não tiver solidariedade, você não chega a 6 e 7. Então, você pode ser o melhor pelos parâmetros numa primeira leitura, o melhor. O que mais produz, mais faz coisas. Se você for um egoísta total, você não chega aos 6. Então, a sua produção pode ser melhor que a de um curso que acaba com a nota 7, com a nota máxima. Mas, se você não cooperou para reduzir a desigualdade, sobretudo regional, não dá. E, quando a gente olha a pós-graduação no Brasil, é Tordesilhas. É uma coisa espantosa. Aquela parte que era portuguesa, segundo Tordesilhas, é onde você tem os doutorados. A parte que era espanhola, no interior do país, é onde você tem mestrado. Com poucas exceções, quase todos os doutorados importantes estão em capitais de Estado. Então, você tem que desenvolver esse país. Tem que interiorizar a formação. Se você não tiver essa outra trava, essa trava que favorece a cooperação, não dá certo. Então, você tem que jogar com regras que são até conflitantes. Quer dizer, uma pura cooperação que achatasse todos os cursos no mesmo nível seria ruim. Uma pura competição em que um degole o outro é péssima. Então, como você faz para ter o melhor de cada uma? Você tem que fazer isso, fazer um tipo de contato desse jeito. Então, possivelmente, isso é bom. Possivelmente. Daí é um tema que tem me feito pensar muito, que é o Ubuntu. Eu creio que uma parte... Quem já sabe? Quem sabe o que é o Ubuntu? As várias pessoas, curiosamente, estão mais no fundo. Não sei o que isso indica, mas as pessoas estão mais no fundo. A gente pode tentar uma interpretação sociológica, não sei qual. Ubuntu, antes de mais nada, para quem conhece o Linux, o aplicativo Linux, é um dos aplicativos da família do Linux, que é o aplicativo grátis, com um código fonte aberto, uma obra coletiva que já deve ter agregado milhões de pessoas na cooperação da sua Constituição. Uma coisa muito interessante, que vai totalmente, do ponto de vista filosófico conceitual, na linha oposta ao Bill Gates, a concentração, ao segredo, à conquista do dinheiro. Então, não é à toa que eles pegaram essa palavra, que é uma das grandes contribuições da África do Sul ao pensamento social recente. Ubuntu quer dizer alguma coisa como somos, logo existo. Nós temos na filosofia uma expressão do filósofo René Descartes, que é penso, logo existo. Estou traduzindo de uma forma diferente para ver. Existimos, portanto existo. Ou seja, eu só sou quem eu sou graças às minhas relações. Relações não do sentido... Em português é tão ruim, eu estava escrevendo isso pensando, gente, graças às minhas relações, parece que são as relações de poder. Quer dizer, eu sou quem sou graças a ter protetores. Não é nada disso. Eu sou quem sou graças aos meus relacionamentos, graças às pessoas que me criaram, às pessoas com quem interajo. Então, a ideia de rede, em nenhum lugar está tão bem expressa, nenhuma palavra isolada expressa tão bem a ideia tão moderna de rede quanto na palavra Ubuntu. É a ideia de que só somos quem somos por uma rede. Agora, isto não dá em uma sociedade competitiva. Se a sociedade for totalmente competitiva, essa ideia se desfaz. E, ao mesmo tempo, é a base de uma sociedade cooperativa. E nossa sociedade tem uma dificuldade grande de lidar com os dois pontos. Nossa sociedade não é tão competitiva, por exemplo, quanto se as sociedades mais envolvidas do ponto de vista capitalista. Mas ela está muito perdida entre a parte da competição e a parte da cooperação. E isso acaba gerando, às vezes, o pior de dois mundos. O mundo em que você tem a competição, onde devia ter cooperação, e cooperação onde devia ter competição. Nós temos que tentar administrar os dois. Há um livro interessante, que eu recomendo a vocês, se quiserem procurar na internet, baixá-lo gratuitamente, chama-se Vamos Ubuntar. É um livro da Lia Diskin, que é uma pensadora de origem argentina, que trabalha na Associação Palas Atene, com quem eu tenho cooperado na constituição de um curso de ética para a rede de escolas do SESI. Eu gosto desse tema, que ela escreveu o livro para a Unesco. Agora, pensem, se vocês lerem esse livro, uma espécie de lição de casa, que seria como a gente pegaria essa ideia de Vamos Ubuntar, que ela propõe para a educação, como nós pensaríamos isso para a gestão? Como nós pensaríamos isso não para a formação dos jovens, essa fase prévia, vamos dizer, a serem cidadãos plenos e integrados, essa fase vai até, digamos, 20 anos? Como nós poderíamos transpor isso para a vida inteira? Não ser só um meio de formar, mas ser um meio de viver. É uma questão que eu acho que é interessante. Recomendo a quem estiver interessado, o livro se baixa gratuitamente em PDF pela internet. E, concluindo, se a gente pensar em termos de meios e fins, nós podemos dizer, onde estão os meios? A cooperação... Não, onde estão os fins? A cooperação é um fim. O fortalecimento dos laços sociais é um fim. Laço social é uma coisa que faz bem. Veja, eu não usei elo social. Eu não gosto de elo, porque elo prende. Elo é de metal. Laço é de barbante. É uma coisa fácil também de você refazer, desfazer, dar um novo nó. A palavra nós não é uma palavra fabulosa, que o nosso pronome pessoal, nós, venha da ideia de vários nós substantivos, que são dados. Nós só existimos como primeira pessoa do plural porque nós somos um monte de laços. Então, a ideia de Ubuntu, também ligada, tudo isso são fins, são valores, são metas. Agora, existem meios que são importantes. A competição é um meio, o controle é um meio, a hierarquia é um meio. Não são mais do que isso. São úteis, mas são apenas isso. Como nós vamos dosar, como nós vamos pensar isso, acho que é uma grande questão para nós termos uma gestão democrática, para nós tentarmos construir lideranças em um ambiente democrático. Lideranças que não passam pela ideia de que o liderado é um idiota, é um imbecil, alguém que tem apenas que ser mandado fazer uma coisa, mas pode ser alguém que é contagiado pelas nossas propostas e ideias. Bom, é isso, muito obrigado a vocês. Espero que tenham muito êxito nesse evento. Obrigado. Pelo andar da hora, a gente vai ter que... Vamos dar um pequeno bate-papo aqui, porque o professor também tem um compromisso. Gostei muito como o senhor colocou a questão da liderança e vinculou muito ao fator técnico, pelo menos na minha perspectiva, até relacionando um pouco, depois, outro conceito que foi dado do mérito, e um outro aspecto, vamos dizer assim, mais do âmbito político da democracia. E no livro Democracia, que o senhor escreveu para o Publifolha, o senhor até menciona que na época dos gregos antigos, a democracia teve momentos em que o representante do povo, ele não tinha nem a eleição, porque a eleição é um critério meritocrático. A pessoa tem o mérito de ter sido eleita. E o valor da igualdade era tão forte na democracia que fazia-se sorteio. Então, você escolhia os representantes por sorteio. Aleatoriamente, você ia lá, buscava, qualquer um deveria estar preparado para representar, porque essa representação estava muito menos focada na questão do mérito, das competências, vamos dizer assim, em questões mais modernas, e estava muito mais valorizado a igualdade, a liberdade. Eles poderiam até perder em eficiência, mas não poderiam perder, porque o valor principal, naquela época, era a liberdade de todos. E você vendo, hoje em dia, a gente fala novamente de democracia, só que a nossa democracia tem outros critérios, como o mesmo falou. A nossa democracia, para ela funcionar, para ela responder o que esse demos quer, ela depende também, depois daqueles três pilares, o quarto pilar, que é a melhoria do serviço público. Mas nós só conseguiremos melhorar, efetivamente, a partir do momento que nós tivermos questões de gestão, questões técnicas, mais sofisticadas. E aí, sim, entra uma relação da democracia moderna com o mérito. Acredito que falar de democracia, hoje em dia, sem mérito, é quase que impossível. E naquela fala do senhor que a liderança e a democracia são conceitos diversos, que são paradoxos, e aí a gente tem que tentar casar, eu gosto muito disso, até porque gera um conflito. Como que eu, que não fui escolhido democraticamente, eu sou um líder, sou um chefe, sou um gerente, como que eu consigo expressar esses valores democráticos, mesmo relacionados ao mérito, dentro da minha organização, sem necessariamente ter uma postura mais relacionada ao autoritarismo, tendo, sim, a minha autoridade, mas não focando tanto no autoritarismo, no meu poder formal. Como que o senhor vê essa relação, esse conflito? Eu gosto só porque hoje me cobraram que eu não fiz nenhuma citação do Falcão, aquele cantor do Girasol. Esse conflito eu acho bastante interessante. Ele diz uma frase que fala assim, é melhor cair em contradição do que do oitavo andar. É melhor cair em contradição do que do oitavo andar. E você ser um líder e trabalhar democraticamente é um pouco agir nessa contradição perpétua que, obviamente, faz evoluir, não é uma coisa necessariamente ruim. Mas como que você vê essa relação? Olha, primeiro um pouco sobre a Grécia, o que ele falou. Lembremos, o nosso grande referencial grego é Atenas. Atenas é uma cidade-estado. E o estado, na época, não tinha tantas funções quando a gente atribui a ele. Não necessitava de expertise, de competência técnica. E qual era o principal evento da vida de Atenas? Talvez fosse a Panateneia, um grande desfile religioso, que seria, vamos ver se a gente fosse fazer uma comparação. Imaginem o Rio de Janeiro, como uma cidade independente, que tivesse um principal evento, mobilizando o ano todo, a maior parte da população, o Carnaval. Então, sortear as pessoas significaria um pouco. Você vai sortear quem vai liderar o lado tal, quem vai liderar o lado qual, quem vai fazer isso e vai fazer aquilo. Claro que você vai perder em carnavalescos de grande qualidade, mas não é uma coisa que necessite cada um saber de tudo. É diferente você fazer uma festa de você, por exemplo, organizar uma secretaria da fazenda, uma secretaria da segurança, ou qualquer secretaria que seja hoje. E, aliás, na verdade, mesmo fazer o Carnaval hoje virou uma questão de expertise. Você não vai querer que qualquer um costure, que qualquer um ensaie a coreografia, etc. A não ser que a coreografia seja a mesma há séculos, que não haja mudança nenhuma, não precise. Mas o tentador, que a gente não deve esquecer nisso, é que aceitava-se, entre aspas, um pequeno desperdício em competência técnica em favor de um valor de coesão, um valor de vínculo social. Isso a gente não pode esquecer. Quando a gente está tentando melhorar a gestão, a gente não pode esquecer que existem outros valores além apenas disso. Agora, na questão específica para o tempo de hoje, diria o seguinte. É claro que cabe à sociedade definir o que ela quer de tudo que é serviço, por exemplo, ônibus, transporte coletivo. Qual é a melhor frequência? Claro, idealmente, a frequência é melhor a cada minuto passar um ônibus em cada direção. Mas qual é uma frequência boa em que você eventualmente tenha... Por exemplo, é fundamental, no caso do transporte coletivo, você tentar definir horários em que todo mundo possa ir sentado. Não faz sentido que, às 13h30 da tarde, às 4h da tarde, você entre em um ônibus ou em um trem e saiba que nunca vai ter lugar sentado, que vai sempre estar de pé e só vão vagar lugares à medida que... É fundamental. É fundamental que, na hora do rush, as pessoas consigam entrar nos veículos. É fundamental que você não espere muito tempo um transporte, que eles andem depressa, que tenham qualidade. Como isso vai se realizar é questão técnica. A definição política, a cobrança política está neste outro lado. Num hospital, etc. É claro que as pessoas não podem, as pessoas comuns, não têm expertise para saber onde é melhor ser o atendimento. Idealmente, nós quereríamos que houvesse assistências em todo o posto de saúde. Não é possível, mas tem que haver uma forma pela qual uma pessoa com problema de saúde possa ser atendida logo, de forma de qualidade, que a dor seja superada em questão de minutos ou horas e a doença seja vencida dentro de um prazo razoável. Você pode ficar meses doente, ou o resto da vida doente, sem sentir mais dor. Hoje é difícil, com a medicina que nós temos, é possível você sanar, aplacar a dor em poucas horas. Então, é preciso ter isso. Agora, como tudo isso vai ser feito, a competência é do administrador especializado nisso. Então, esse ponto, quer dizer, faz uma separação entre fins e meios. Você tem um fim que é proporcionar um melhor serviço à população. Você tem meios que são como você vai efetivar isso, e, às vezes, até a natureza do serviço. Por exemplo, nós nos habituamos ao transporte sobre rodas, que o transporte sobre trilhos foi praticamente eliminado sob a ditadura, e ele ainda é muito pouco diante da demanda que a sociedade tem. Então, vamos supor que, em determinado setor, as pessoas queiram mais um tipo de transporte do que aquele que é viável na região, por qualquer coisa que seja. Há regiões que precisam do trilho e que têm o pneu, e há regiões que talvez não seja possível o trilho. E, pela demanda, até o pneu seja mais econômico. E isso são definições que têm um caráter técnico, mas desde que esteja sempre claro o objetivo político. E há um grande objetivo político que é o seguinte. Eu vou falar agora, eu espero que vocês entendam que essa é uma argumentação liberal. Ela poderia ser uma argumentação de esquerda. A argumentação que eu vou dar é totalmente liberal. é a seguinte, do ponto de vista da... Uma das diferenças entre direita e esquerda é, para a esquerda, a igualdade é um valor importante, não só no ponto de partida, mas no ponto de chegada. Para a esquerda, a desigualdade social é algo que, vamos dizer, não é bom. Não vou dizer que é um mal, mas não é boa. Uma sociedade esquerda tenderia a ter uma igualdade social. Para uma sociedade liberal, que seria uma sociedade de direita digna, a igualdade, no ponto de chegada, não faz sentido. Porque as pessoas se empenham diferentemente naquilo em que fazem. E a pessoa que se empenhou mais merece, então, ser mais bem recompensada do que a pessoa que se empenhou menos. Estou falando em termos de direita digna, civilizada, etc. Nós podemos ter todas as versões. E como nós tivemos no Brasil experiências péssimas com a direita selvagem, indigna, incivilizada, é importante a gente fazer essa distinção. Agora, para um liberal, a igualdade no ponto de partida é importante. Se você não tiver igualdade no ponto de partida, as pessoas não têm liberdade, que é a raiz da palavra liberal. Se eu não tiver igualdade no ponto de partida, eu não tenho liberdade para competir com o outro. Então, para o liberal, a desigualdade no ponto de chegada se legitima por ter havido igualdade no ponto de partida. Se não houve igualdade no ponto de partida, se tudo é desigual, a desigualdade no ponto de chegada não é legítima. Mas, se houve igualdade no ponto de partida, é legítimo haver quem ganha mais, quem ganha menos, dentro de um certo leque. Também não quer dizer um ganhar mil vezes mais que o outro. Não precisa ser isso. Mas dentro de um certo leque. Pessoas desfrutarem de mais bens, terem mais casa, mais conforto, por que trabalharam mais, por que se empenharam mais. Basicamente seria esse argumento. Agora, o que legitima isso é uma igualdade no ponto de partida. Ora, esse é o mínimo que o Estado deveria proporcionar. A igualdade no ponto de partida quer dizer, mesmo que meu filho tenha mais conforto que um menino que nasceu em uma favela, o menino que nasceu na favela não pode entrar na vida numa concorrência muito desigual com meu filho. Ele pode não ter os games, pode não andar de carro, pode tudo isso, mas o transporte coletivo que ele pega tem que ser digno. Se possível, tem que andar mais depressa do que o carro. Vocês vejam, a Celeuma está causando, até com o editorial do Estadão, a implantação rápida de faixas de ônibus. Claro, tem que ser. Não só o ônibus tem que andar mais depressa do que o carro, como o carro tem que ser penalizado. Quer dizer, a rigor, no limite, nós deveríamos ter um transporte privado que fosse mais lento que o público. Não tem nenhuma razão para ser o contrário. Eu já tenho o conforto de estar dentro do carro, de andar sentado, fazer a rota que eu quero, porque, além disso, eu vou andar mais depressa. Não tem nenhuma lógica nisso. Então, quem usa o transporte público tem que ter um transporte público que seja decente. Se você estuda em uma escola pública, a Estocola tem que dar uma formação boa. Você pode ter uma diferença de hotelaria no hospital, mas não pode ter uma diferença de atendimento. Quer dizer, uma coisa é eu beneficiar de um quarto individual, com comidas tais e tais, acompanhantes, isso, aquilo, visitas, TV a cabo, sei lá o quê. Outra coisa totalmente diferente é a injeção que eu recebo ser diferente da do outro. O médico me atender pior ou melhor do que o outro. Isso não faz sentido. Então, esse é um ponto que a tarefa do Estado tem que ser a de reduzir a desigualdade no ponto de partida. O ponto de partida, claro, não quer dizer que passa dos 30 anos, então você piora o atendimento do pobre e melhora do rico. Só estou dizendo, todos têm que ter um ponto de partida igualitário. Depois disso, você vai conquistando o seu conforto. Viagens internacionais, se quiser fazer, é outra história. E vejam como a demanda nossa hoje vai fazendo crescer esse tipo de coisa. Por exemplo, o que é aquilo que é necessário que todo mundo tem e que é direito de todo mundo ter. Um tempo atrás, você diria, bom, direito de todo mundo o quê? Educação, saúde. Hoje, será que viver sem acesso à internet, que o acesso à internet não se tornou um direito humano? Quer dizer, você estar desconectado, desconectada, seria um tal prejuízo para o seu florescimento que nenhuma pessoa deveria ser privada disso? Por exemplo, desempregados em vários países do mundo têm uma possibilidade de acesso à internet, pelo menos em um certo tempo, porque, sem isso, como eles vão conseguir emprego? Como você vai ter acesso a ofertas de emprego? Como você vai se educar, se instruir para melhorar as suas condições? É uma palavra difícil de pronunciar. De empregabilidade, vamos dizer assim. Quer dizer, então, essa ideia de onde... Por exemplo, a água tratada, luz, telefonia. Então, nós temos uma expansão de coisas que passam a ser direitos humanos, não simplesmente mercadorias. É claro que uma sociedade de mercado pode dar conta disso. Ela pode dizer que todo mundo vai ter um acesso básico ao telefone, à luz, à água, não vai ser cortado sem tais e tais coisas, e se cortar porque a pessoa não pagou, você garante uma certa... Tanto de luz para o mês, sobretudo se tiver criança, etc. Você pode ter isso, mas as tarefas do Estado estão, em boa parte, nessa possibilidade de gerar uma base pela qual as pessoas possam construir seus futuros diferentes. Eu disse que o argumento é liberal. Esse argumento não é um argumento de esquerda. É um argumento de igualdade das pessoas, como ponto de partida, igualdade delas para poderem, inclusive, competir. Eu acho que esse é um ponto que é crucial na tarefa do Estado, na tarefa do gestor. Como você vai fazer isso são outras maneiras, assim como o que as pessoas vão fazer são outras coisas. Desculpe, eu falei demais, Thiago. Só mais uma coisinha, antes de a gente encerrar, porque o seu horário está bem apertado. Já que a gente fala de horizontalidade, e está nesse tema, está na questão dessas manifestações populares, que nós tivemos agora, em junho, e tivemos, em 1998, com o Seattle. Isso daí começa a criar uma nova cultura dentro desses jovens. Esses jovens em rede, como o senhor mesmo colocou, eles não percebem mais a hierarquia como um fim, e veem muito mais a hierarquia dentro de uma sociedade democrática como um meio. E eles chegam numa organização como o Estado, que ainda tem uma estrutura, vamos dizer assim, com uma hierarquia muito como um fim. Isso tem gerado um conflito muito grande entre não só as gerações. Hoje em dia, você manda um e-mail direto para o chefe do seu chefe, sem o seu chefe saber. Você tem esse contato. As próprias mídias possibilitam esse acesso direto, através da rede, quebrando essa hierarquia. Como o senhor vê essa relação com a cultura, pensando numa cultura política mais geral, que tem dado, obviamente, na minha perspectiva, um conflito muito grande até com a geração de resultados públicos. Porque você tinha uma noção de se chegar à eficiência, onde era pautada pela hierarquia e pelos procedimentos. Agora você tem uma outra geração que é pautada pela transparência e pela horizontalidade. E esse choque, obviamente, afeta nesse momento de transação, às vezes até prejudicando ainda mais a eficiência do serviço público, porque são duas realidades entrando entre o choque. Como o senhor vê, no âmbito mais geral, inclusive político, já que a gente está falando de polis, de servir a cidade, a população, que essa relação entre essa hierarquia, que está muito bem pautada, muitas vezes, nas lideranças, e essa horizontalidade, que é a expectativa de muitos que entram dentro do Estado. Olha, Tiago, se a gente olha a história do mundo nos últimos 300, 400 anos, pelo menos do Ocidente, a gente vê que é uma história de crescente democratização. Mesmo antes de haver a palavra democracia como usual, você vê que se reduziu o poder, acabou com o poder absoluto dos reis, acabou com os privilégios da nobreza, os direitos mais pobres foram sendo reconhecidos cada vez mais, e faz parte, por exemplo, a situação tradicional de submissão dos negros aos brancos no Brasil foi acabando, resta só em ambientes muito desprezíveis. Quer dizer, hoje, atitudes que eram normais, 50, 100 anos atrás, são atitudes de gente que merece desprezo, e que está sendo mais ou menos excluída, vamos dizer, do protagonismo social, pessoas muito autoritárias, etc. O que é interessante na descrição do confronto de duas culturas que você fala é que também tem o surgimento de um novo mais democrático, mais aberto, versus uma coisa velha, que teve seus méritos, teve suas qualidades, mas se enreda em certas deficiências, como, por exemplo, não prestar contas, não ser transparente, não aceitar a opinião dos subordinados, não abrir um diálogo sobre suas práticas, tudo isso que já foi funcional quando você tinha uma repartição muito clara entre quem sabe e quem não sabe. Mas, à medida que o conhecimento vai se difundindo pela sociedade, torna muito difícil você ter alguém que sabe versus alguém que não sabe. O papel do professor, por exemplo. Uma das coisas que eu participei foi uma discussão sobre o Telecurso Segundo Grau. E eu defendi a tese de um portal aberto a todo mundo. E outras pessoas definiam um portal restrito aos professores, seria um portal de formação mais aprofundado do que o portal aberto aos alunos. E, no fundo, o que está por trás disso? É o medo do professor de que o aluno saiba mais do que ele. O que hoje é, vamos dizer, inevitável. Qualquer aluno seu, em qualquer aula sua, ele pode saber mais do que você, em algum ponto. Então, o professor não é mais aquele que sabe mais ou aquele que sabe em face de quem não sabe. Agora, o professor, se ele for bom na sua área, ele pode não saber daquela informação, mas ele sabe avaliar se aquela informação, que importância ela tem, se o site consultado é autêntico ou é uma bobagem, que é muito comum. É uma frase que se lê muito de Maquiavel, os fins justificam os meios. Muita gente cita essa frase e, na internet, você vê um terço de aparições da frase os fins justificam os meios, atribuída a Maquiavel, e dois textos dizendo que Maquiavel nunca disse isso, que é verdade, Maquiavel nunca disse, essa frase não é dele. Então, uma pessoa chega na sua aula e diz, como disse Maquiavel, os fins justificam os meios, e fala, você engana o seu. O professor tem que saber isso. Então, da mesma forma, o gestor, o líder, o chefe, ele tem que estar apto a ouvir muita coisa que é novidade para ele, e não achar isso ruim, ou ouvir divergência, contradição, tudo, e nem por isso achar que está em questão de saltar. Quer dizer, você ser contestado não é sinal de seu fracasso. Ao contrário, um dirigente que é contestado e leva isso em conta, ele ganha pontos. E acho que isso é um contraste de duas culturas e é uma coisa do espírito do tempo que tem sido isso. E tem sido bom, cada vez mais gente é integrada nisso. E, finalmente, isso atende também a uma coisa importante, que é uma preocupação maior com resultados do que com procedimentos. O risco de todo procedimento é você esquecer para que fim. No fundo, é questão de meios e fins. Você tem que ter os fins presentes ao espírito e ir mudando os meios. Nenhum meio dura a vida toda. Só para concluir, já que falou da questão do professor aprender também com o aluno, vamos dizer assim, ou ser superado pelo aluno, o NIT diz, escreveu certa vez, que mestre é aquele que quer ser sempre superado por aqueles que estão com ele. Eu queria agradecer a todos pela presença, pela participação, e agradecer especialmente ao professor Renato Giannini Ribeiro. Nosso tempo se esgotou. Amanhã teremos mais congresso, mas segurem só mais dois minutinhos que a Rosana vai dar o encerramento do dia. Muito obrigado. Antes da Rosana, a pessoa queria dar um aviso. Esse congresso é bastante complexo, como alguns devem ter percebido. E, às vezes, alguma coisinha escapa, mas a chuva hoje nos fez lembrar que a gente podia ter oferecido um ônibus para vocês irem pelo menos até a praça de alimentação mais próxima. Então, amanhã, pelo menos como despedida, nós vamos dar esse carinho para vocês. Amanhã vocês têm um ônibus até a praça de alimentação. Obrigado. Ótima notícia, não é? Nós queremos agradecer mais mais o professor Renato Giannini Ribeiro, o senhor Tiago de Souza Santos, ótimas informações, com certeza. Queremos agradecer vocês também por estarem aqui conosco hoje, agradecer àqueles que também estiveram conosco via web. Este congresso é uma realização da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, com a organização da FIA, Fundação Instituto de Administração. E nós temos também o serviço de transfer, gratuito, daqui do evento até o metrô Tietê. Hoje, até as 19 horas, e amanhã, pela manhã, nós voltamos com este mesmo serviço a partir das oito, do metrô Tietê até o nosso evento. E, por favor, não esqueçam as credenciais, elas são imprescindíveis para que vocês possam entrar no nosso evento e também para a retirada dos certificados de participação que ocorrerão amanhã. Desejamos a todos um ótimo começo de noite, nos vemos amanhã na continuação do segundo congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista, que este ano, então, tem como eixo principal o tema mérito, desempenho e resultados. Obrigada a todos. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri